Para conhecermos a grande campeã, mas para chegar até isso, as equipes precisam dos considerados craques, aqueles que quando você menos espera, ele aparece, decide a partir. Das outras seleções, cada um tem o seu, ou pode ter mais de um, dois, três, mas eles estão prontos para resolver. A partir de hoje, a Sofob Sport vai estar trazendo para você, você vai estar conhecendo quem são esses craques, quem são os jogadores que mesmo apagados até agora, eles podem decidir. E começamos falando de um cara que conhece o Intermunicipal. O maior meia do futebol amador da Bahia. Um currículo invejável, conhecido como Papatítulos. Onde passa, deixa sua marca. E quando você menos espera, ele decide. Estou falando do coitense Pichaco Menezes. O maior 10, um dos melhores jogadores da atualidade no futebol amador da Bahia. Vestindo as cores da seleção de Unápolis. A seleção de Unápolis quer fazer história. Pichaco já tem a sua história. O Nato, Papa Títulos. No seu currículo, campeão em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Depois, 2011 e 2012. Quatro títulos por Coité, um por Serrinha e dois por São Francisco. Quase ele fechava sete títulos seguidos. E o cara não quer parar por aí. Ele quer fazer história. Ano passado, foi vice-campeão pela seleção de Santa Luz. Feira de Santana, cuidado com esse cara, cobrador de falta. Um gênio da borra, que já tem a sua história feita, mas quer colocar Unápolis no topo da história do Intermunicipal. Domingo, a partir das 15 horas, na Vila Olímpica em Feira de Santana, um encontro de grandes craques. Cuidado, com o Pichaco Menezes, Coitain Sinato, um colecionador de títulos. Supapo Esporte, Intermunicipal 2015.